Eu não sei de onde sou, do que moro na fronteira E as fronteiras se mexem, como as bandeiras Aqui nesse meu cantinho, canta sempre uma cigarra Foi o primeiro acorde e aprendi de uma guitarra Foi o primeiro acorde e aprendi de uma guitarra Meu pai é um forasteiro, minha mãe é uma flor da terra Me ensinaram o que eu sei sobre o amor e a guerra Me ensinaram o que eu sei sobre o amor e a guerra Não sou dono da verdade, prefiro não dar conselho Não sou dono da verdade, prefiro não dar conselho Cada um no seu caminho vai aprender com o tempo Cada um no seu caminho vai aprender com o tempo O mundo está como está, só por causa das certezas O mundo está como está, só por causa das certezas A guerra e a vaidade, comem só na mesma mesa A guerra e a vaidade, comem só na mesma mesa Oh, 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 oh Eu moro aqui na fronteira 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 Está bem? Está bem Eu moro aqui na fronteira